Música Outra gente piedosa Por um homem perverbo e mentiroso Liberta-me, ó Senhor Te liga, ó caro Senhor Deus da minha alegria Sois vós o meu Deus e meu refúgio Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido Pela opressão do inimigo Te liga, ó caro Senhor Deus da minha alegria Pela opressão do inimigo Pela opressão do inimigo Pela opressão do inimigo Pela opressão do inimigo Posso louvor, cantarei ao som da árvore Meu Senhor e meu Deus Pela opressão do inimigo 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 Amém.